Há informação nesta CPI de que vossa senhoria atuou na pacificação do acordo com o Instituto Butantan, pelo acordo da CoronaVac. É isso? É verdade. Qual foi exatamente o conflito, especificamente, que vossa senhoria mediou? O grande problema da vacina brasileira foi a politização. Se politizou essa questão. Se politizou a questão do Butantan. Se politiza, eu vejo, as pessoas não falam da importância do Fiocruz? E ali a interlocução política. Naquele momento, havia uma tratativa, e eu quero esclarecer aqui, senhor senador, quando fala de tratativas, qualquer tratativa comercial, de relação empresarial, secretaria executiva. Vacinas, medicamentos, nada a minha função. Não é essa a minha função. Mas, naquele momento, vou tratar junto, e aí faço um aqui, os senhores devem conhecer, o senhor principalmente, o ex-prefeito de Salvador, deputado Embaçaí, que foi nosso colega aqui nessa casa. Foi papel proponderante nessa relação da reconstrução e pacificação. Fui mandado para São Paulo na função de interlocutor. Nos reunimos, aí numa relação com a equipe do Ministério da Vigilância Sanitária, setor jurídico, para tratar dessa aproximação necessária, porque era necessário, naquele momento. Nós precisávamos de vacina, e o Butantan tinha 6 milhões de vacinas. Construir esse diálogo, retornar esse diálogo, para que isso viesse a acontecer.